Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Olá, eu sou Paulo Leonel Franco, está começando mais um Cabeça pra Cima, aqui pela Rede Boas Novas de Televisão. Você assiste a nossa programação na sua casa e também no seu telefone, no seu tablet, seu smartphone, seu iPhone, seu computador, seu notebook. Onde você tiver um receptor de sinal, seja ele de que tamanho for, e onde você estiver, a Boas Novas chega até você. Nós estamos agora no Rio de Janeiro, no canal digital 5.1, pra todo o Rio de Janeiro, toda a cidade do Rio, todo o Grande Rio, Baixada Fluminense, Niterói, São Gonçalo, todo mundo assistindo a Boas Novas. A gente, perdão, a gente está tendo um feedback muito legal dessas pessoas que não nos viam pelo digital e estão assistindo a gente agora, reconhecendo a televisão, conhecendo a televisão, curtindo a nossa programação, os nossos programas. Você que já nos assistia, muito obrigado. Você que está vendo a gente agora, seja bem-vindo a Boas Novas. Nós estamos aqui há 25 anos fazendo programação cristã de qualidade pra edificar e transformar a sua vida. Você pode ver a gente também em www.boasnovas.tv e pode mandar um e-mail cabeça-pra-cima, arroba-boasnovas.tv com sua dúvida, sua crítica, sua sugestão, sua ideia. Fala o que você quiser. A gente lê, a gente ouve e a gente traz pro debate no Cabeça Pra Cima, no Antenados, no Espaço Feminino, em todos os nossos programas, o tempo inteiro, atenta ao que você pensa. O Cabeça de hoje vai falar sobre um assunto que diz respeito ao Brasil, de um modo geral, porque no censo do IBGE, no último censo do IBGE, 30 ou 40 milhões de pessoas se declararam cristãs, católicas ou evangélicas. Então, a soma de católicos e evangélicos bateu esse número. O que nós esperávamos é que esse número influenciasse no modo de pensar do nosso país, que fizesse do nosso país um país melhor. Porque se, como a igreja, nós somos um só corpo, por que é que nós não atuamos na sociedade com os valores que aprendemos nas nossas igrejas? As nossas igrejas estão saudáveis. Nós estamos ouvindo a palavra, nós estamos ouvindo a palavra certa, nós estamos seguindo exemplos que edificam a vida da gente. Sobre isso que a gente vai falar no Cabeça Pra Cima de hoje. Igreja Saudável é o nosso papo. Eu volto depois do informativo. O crescimento de uma igreja é essencial para a sustentabilidade da congregação, porque garantirá, por exemplo, a renda necessária para o pagamento dos funcionários, da propriedade e da utilidade no geral para a infraestrutura da congregação. Saber como fazer a sua igreja crescer ajudará no recrutamento de esforços para encontrar indivíduos e famílias com quem você possa compartilhar as suas crenças e chamados. Quando somos membros de uma igreja, temos a tendência natural de buscar formas de ajudá-la a crescer. O desejo de muitos de nós é encontrar formas de melhorar a igreja para que ela cresça ainda mais. Muitas pessoas não sabem exatamente o que fazer para contribuir de forma eficaz com esse crescimento. Quase todas as igrejas procuram formas de trazer novas pessoas para que a congregação cresça. Mais do que acolher membros de outras igrejas, o verdadeiro crescimento significa que os anteriormente sem igreja tornam-se uma parte vital e ativa do corpo. As igrejas precisam manter a sua ação na comunidade e permanecer fiel aos seus valores espirituais. Então, para falar sobre igreja saudável, eu tenho o prazer de receber no Cabeça Pra Cima Luciano Manga, pastor da Igreja Vinerd. Prazer, Luciano Manga. Prazer, Paulo Leonel. Bem-vindo ao Cabeça. Pô, sempre uma alegria. Sempre aqui, né, Manguinha? Sempre, sempre. Programa bom de fazer, de bater papo, né? Bom, bom. Bom tema, hein? Não é? Maravilhoso. É, a gente tem recebido muito feedback do Cabeça Pra Cima, assim, dos temas que a gente fala, dos temas que a gente faz em todas as áreas. Bom ter você aqui. Obrigado. Muito legal. Quem está comigo também é o Rafael Soares. Ele é pastor, bacharel em teologia, psicanalista, conferencista e membro da Igreja Batista Atitude, aqui na Barra da Tijuca. Grande Rafa. Primeira vez, né, Rafa? Primeira vez no Cabeça Pra Cima, né? Olha só. Depois de anos, né? É? Que bom estar aqui. Como é gostoso estar aqui. Você está sempre nos debates do Antenados. Sempre no Antenados. Já me chamam de Prata da Casa, já. Parece que eu moro aqui. É, mas que bom você é. Isso é muito bom. Fico muito feliz. Que bom estar com você hoje aqui no Cabeça. Muito feliz em estar aqui também. Legal. Completa esse time, César Beliene. Ele é pastor e músico, grande Césinha. De novo no Cabeça. De novo no Cabeça, alegria. Que bom, né? Alegria total. Cabeça pra cima sempre. Esse papo do IBGE, a gente estava gravando o Boas Novas no ar e um convidado, não, foi aqui inclusive no Cabeça Pra Cima, não foi no Boas Novas no ar, não. No Cabeça Pra Cima, um dos nossos convidados falou isso. Que ele ficava muito curioso com o fato de nós nos declararmos no censo como cristãos, a soma de católicos e evangélicos, dá esse número tão grande e isso não se refletir na sociedade. A gente tem um país com tantas mazelas, com tantos problemas ligados à corrupção, falta de ética, de moral. Vocês acham que isso tem a ver com as nossas igrejas de um modo geral? Você acha que essas pessoas, ou elas só simplesmente se declaram católicas? Antigamente tinha isso, eu sou católico, apostólico. Praticante. Praticante ou não praticante. Sou não praticante. Sou não praticante. Agora tem evangélico não praticante. Não, agora já tem evangélico não praticante, eu não consigo entender isso. Vocês acham que tem a ver isso ou eu estou... Tem essa questão histórica e cultural aqui no Brasil, né? Que a pessoa se declara de um credo, de uma religião, mas ela não atua como tal. As pessoas, por exemplo, o camarada que chega e fala assim, olha, eu sou católico, apostólico romano. Tá bom, então ela crê na infabilidade papal? Não, então ela não é católica. A família dela, a esposa, a mulher, toma anticoncepcional? Então, logo, ela não é católica, porque não segue preceitos da igreja católica apostólica romana. Isso também serve para o cristianismo. Nós somos católicos também, queremos no credo, apostólicos sim, mas não somos romanos, somos cristãos, mas de uma igreja universal. Crê, então adota como princípio, se crê, adota como princípio, pratica o que a igreja cristã evangélica aplica? É prega? Não. Então também não é. Então ela confessa por hábito, ou para poder constar em relatório, ou seja lá o que for, mas de fato ela não vive aquilo. Por isso que as estatísticas, que são matemáticas, pelo menos as pessoas se declaram de um credo que é um princípio. Mas ainda não é o fim, nem tampouco o meio. É essa a ideia que eu tenho, por isso que essas estatísticas eu acredito que sejam erradas. É incoerente. Você pega uma cidade do Rio de Janeiro que fala que tem o maior número de cristãos, mas a mesma cidade que tem o maior número de homossexuais, que tem o maior índice de adultério, etc. Então é incoerente essa estatística. A conta não fecha. A conta não fecha, exatamente. O que você acha, Manguinha? O que eu acho é o seguinte, Paulo, as pessoas, lógico, cristãs, elas não conhecem Jesus, assim, não conhecem a vida e obra de Jesus, porque se conhecer o Evangelho, a proposta de Jesus, aquilo que ele traz como prática de vida, tem que haver uma mudança. Tem que haver uma mudança. É incompatível. É incompatível. Então, são pessoas que, na verdade, não têm Jesus como modelo. Ele é o modelo e eu tenho que ser parecido com ele. Então, desde o momento que eu me torno uma pessoa parecida com ele, com certeza vai haver influências na sociedade, no aspecto de justiça social, no aspecto de ética, de valores, né, porque você está trazendo consigo os valores do reino de Deus e os valores do reino de Deus, a manifestação do reino de Deus, ela vem acompanhada com as suas transformações de mudanças. É o que eu penso. É, se não muda, se não transformou, não muda. É, eu acho que é, se você pegar aí um percentual dessa, desses milhões aí, declarados, provavelmente, boa parte deles vão ser o que a gente chama de crente. E aí eu coloco aspas bem grandes, né, nesse crente, porque quando você entende o evangelho, você passa a ser um justo, porque o evangelho diz que o justo vai viver pela fé. E é inevitável, uma vez que você entendendo o evangelho e sendo o justo que vive pela fé, você não ser um promotor de justiça. Eu acho que muito antes de qualquer questão comportamental, eu acho que a fé cristã no Brasil, ela tem uma incompatibilidade com a justiça social que nós estamos vivendo. Isso é notório e isso, para mim, é um ponto de partida. Por isso que eu acho que, como igreja saudável, nós precisamos colocar isso como princípio básico, por menor que seja a quantidade de pessoas do ajuntamento, que ele tenha como padrão a promover a justiça social. olhar com os olhos de Jesus, olhar como Jesus olhava, fazer como Jesus fazia, pensar como Jesus pensava. E aí basta, né, olhar para os evangelhos e perceber como é que ele fazia a parada com a Cercena. Fala, Rafa. A ideia que eu dei inicial é tendo uma visão das pessoas que constam na estatística como pessoas que, de fato, constam no relatório, mas não constam na igreja. Porque se a gente for entrar no cenário da igreja em si, realmente, a gente vê a perspectiva do impacto que o evangelho faz de transformação na vida da pessoa. Isso reflete... Faz quando é real, quando há esse entendimento que o manga falou. Exatamente. Nossa missão é fazer com que as pessoas se aproximem e conheçam Jesus. Essa é a nossa missão. A gente não está ali para fazer comportamental, nem coach, nem coisa do gênero. Pode acrescentar e muito na homilética, na pregação, na exposição daquilo que a gente quer comunicar. Mas a nossa missão ali é aproximar Jesus das pessoas, não Jesus. Elas se aproximaram de Jesus. E com isso, sim, a sociedade pode e deve ser transformada pelo poder que é na palavra, pelo poder que é no evangelho. E é nisso que a gente crê. É por isso que estamos ali, para poder aproximar as pessoas de Cristo. E aí já entraria a responsabilidade social, a responsabilidade eclesiástica, a responsabilidade da igreja como papel fundamental da sociedade. E isso, ainda sendo a questão, voltando para a questão da estatística, não ainda poderia imputar na conta da igreja. Porque pressuponho que estes que se declaram... Nem estão indo lá. Exatamente. Muitas pessoas públicas que falam assim, sou cristão de qual igreja? Você não vai ouvir o nome da igreja porque ele não pertence a nenhuma. Não vai, não aparece. Nem sabe qual é, entendeu? Agora, também de contrapartida, a gente tem muito cristão que frequenta a igreja e você fala, qual é a fé que confessa? Quem é Jesus? Como é Deus? As pessoas nem conhecem, imaginam algum, porque por um acaso, talvez, ou por falta do preparo pastoral, por falta do próprio desejo da pessoa, porque também culturalmente no Brasil não se lê muito, não tem o hábito de ler a Bíblia. Então, a pessoa tem uma crença no Deus, mas não no Deus daquele que a gente confessa e conhece e busca conhecê-lo cada vez mais, que é o Deus que está na Bíblia, nas escrituras. O mesmo também foi atraído por um fator interpretativo distorcido e equivocado, que é o que a gente encontra muito hoje em dia. Existe um padrão e aí, quando você traçou essa cronologia histórica, o padrão era esse, católico apostólico romano, de um sacerdote, onde esse cara interpretava as escrituras. Aí você tem, a gente completou agora, estão comemorando 500 anos de reforma, e aí você tem todo um novo desdobramento de acesso às escrituras, de agora eu conheço, agora eu tenho, eu carrego a Bíblia de baixo do braço porque eu sou livre, porque eu tenho acesso às escrituras. E eu começo agora a ter uma nova perspectiva, um novo olhar de liberdade. E eu acho que isso também é um fator que a gente tem, eu acredito que a gente está indo para esse caminho agora. O Rafael César. O Rafael César, o Rafael César falou uma coisa no início da fala dele, e aí depois o Manga fala sobre Jesus, e é curioso a gente constatar o seguinte, as pessoas não sabem, às vezes, algumas ou muitas, não sabem quase nada sobre a fé que elas dizem professar-se. Quase nada. Estão lá as regras da Igreja Católica. Na Igreja Católica não pode fazer isso. Na Igreja Católica não pode fazer aquilo. Se você faz isso, não, você não pode ser católico. Ah, é, eu sabia, mas eu estou ouvindo a missa todo domingo e tal. Jesus diz para a gente, tem gente que acha que Jesus é tranquilo, né, assim, porque as pessoas olham Jesus como o cara do bem, o cara legal, o cara maneiro. Pô, Jesus era maravilhoso. E é. Só que ele também diz o seguinte, ó, se você fizer isso, vai acontecer isso? É melhor que você não faça. É melhor que você ande por aqui ou tenha essa atitude. E aí, como as pessoas não têm conhecimento das regras e não têm a menor ideia, às vezes, do que Jesus ensinou de como ele te orienta a ser, elas simplesmente estão indo aos cultos e às missas para ouvir música, cumprimento do rito, para sentir algo, para ficarem lá. Aí, a gente tem que ir ao break, na volta a gente vai falar disso. Como é que as igrejas estão acolhendo essas pessoas e como é que as igrejas podem ajudar a fazer com que essas pessoas ouçam verdadeiramente, entendam verdadeiramente e saiam de lá prontas para praticar o reino. Esse é o papo do segundo bloco. A gente volta já, já. Cabeça pra cima de volta hoje falando sobre igreja saudável. Você é membro de uma igreja saudável? Você reconhece na sua igreja características de uma igreja saudável? É sobre isso que a gente vai falar agora, nesse segundo bloco. Se essas pessoas vão nas igrejas e não sabem ou não percebem isso que a gente falou no início, quais são as características de uma igreja saudável? Como é que a gente reconhece uma igreja saudável e o que essa igreja pode trazer de bom para as pessoas? Eu cresci no evangelho e, lógico, fui discipulado por uma liderança, por um pastor. E eu me lembro sempre de dizer que a igreja é um hospital. Onde você sempre vai ter que lidar com a patologia. Com a patologia. Então, você convive com a questão de pessoas que sempre estão trazendo as suas patologias, as suas neuroses, as suas doenças, as suas crises. Então, você vai ter que lidar com isso. Eu acho que uma igreja se torna saudável quando ela entende que a doença está no meio dela. Que ela tem que lidar com essas questões, com as crises, com os conflitos, com as inquietações, com as problemáticas, com as situações que vão acontecer, que você vai ter que lidar com elas. Eu acho que isso é que vai proporcionar a saúde, entendendo que há doença. Há doença, né? É. Há com H. É. Há doença. E é, Rafa? A doença é o pecado. Todos nós temos, nossa natureza, e a gente tem que lidar com ela. A igreja é feita de gente, gente como a gente. Gente que comete erros, comete falhas. Assim como a igreja primitiva, que comete falhas, que comete erros, que tem suas deficiências, mas todos ali têm alguma coisa em comum. Deus, buscam a santidade, porque sem a qual ninguém virá a Deus. Buscam ser separados, porque Deus não faz excepção de pessoas, mas faz de princípios. Então, quando você está numa igreja saudável, você entende isso, acepção de princípios. A gente tem que haver uma transformação. O verdadeiro evangelho, entrando na pessoa, você conhecendo, você buscando, você se transforma. Agora também abro um parênteses. A igreja não é perfeita, nunca foi e nem tampouco será, mas é a igreja, a igreja de Cristo. E é ele que ele vem buscar. Então, eu entraria também no como no cenário anterior. É difícil você crer que uma pessoa cristã fala que ama a Deus, mas não lê a Bíblia. Porque é impossível você amar a Deus e não querer conhecê-lo. E acho que pior que não lê, porque o cara pode ler a Bíblia uma vez por dia, os 66 livros, e quando chegar de noite, ele pecar de novo. É, é. Tem que ler e praticar, né? Tem que praticar, exatamente. Tem que ler e meditar, como está em sábado primeiro, né? Ler, meditar, viver. O homem feliz é aquele que lê e medita na lei de dia e de noite. Ou seja, ele medita nela constantemente, desmiúça ela. Outra também, uma coisa incoerente, é falar que ama Jesus e não ama a sua noiva. A noiva está adornada, mas não está pronta. E ele vai buscar ela. A igreja, a igreja que está nas cartas paulinas, que estão todas cheias de defeitos e de falhas, mas ele não desistiu da igreja. A igreja saudável começa a caminhar a passos largos para o seu triunfo, o seu sucesso como igreja saudável, quando ela entende isso. Como entende, para de ser um apontador de falhas e busca a Cristo, todos juntos. É o que está em Atos 2. A igreja tinha uma comunhão. Eu posso citar N pontos também que se tornam uma igreja saudável. O discipulado, o caminhar próximo. A igreja tem que ter proximidade, tem que ter relacionamento, tem que ter acessibilidade à sua liderança, aos seus pastores, tem que ter acessibilidade em todas as áreas, de qualquer ministério, tem que ter disponibilidade. Por quê? O maior chamado, qual é a maior vocação, qual é o maior chamado? É servir. Então, se a igreja está ali para pregar uma mensagem e depois ela nem sabe quem é o ser rebanho, não conhece as suas ovelhas, não sabe quem Deus confiou, enviou, é uma igreja que tem algum traço que precisa ser reajustado. E isso vai cada vez mais, você vai cada vez mais lapidando a igreja imperfeita, mas saudável. Um bom discipulado, uma boa exposição bíblica da sua palavra, um estudo periódico, sistemático da palavra de Deus, a aplicação e o discipulado. O discipulado é próximo, é um a um, é caminhar junto, é estender a mão e é estar próximo. Como diz a palavra. Cezinha, como é que alguém que nunca foi à igreja reconhece tudo isso que Manga e Rafa falaram? Como é que alguém entra numa igreja e vai conseguir perceber isso? Ou como é que alguém que já caminha pode perceber que, opa, tem alguma coisa errada aqui? Se eu fosse dizer, pô, Cezinha, você tem que falar só uma... poucas palavras, porque tudo é muito complexo, um pouco complexo, né? É simples, mas é complexo, é um paradoxo. Poucas palavras, eu diria que a missão seria... a saúde da igreja está relacionada à missão dela, o comprometimento com a missão. A missão da igreja é o grande barato, é por isso que os apóstolos oravam. Quando você lê em Atos 2, você vai ler lá que eles perseveravam nas doutrinas dos apóstolos. Naquela igreja, ela não orava por milagre, porque milagre era corriqueiro. Aquela igreja não orava por provisão, porque... Todo mundo tinha? Todo mundo tinha. Tem um cara que vende o campo que ele tinha e coloca lá em Atos 4, até um texto que você me deu, né? Ele coloca os pés dos apóstolos. Ou seja, provisão não era o problema. Mas o texto diz que eles perseveravam em oração. Que oração era essa? Se você vem para uma perspectiva do hoje, as pessoas oram por milagre. As pessoas oram por dinheiro, por provisão. Carro novo, casa nova, barco. Só que, se você for entender uma igreja saudável, a gente, como a igreja primitiva, que é a igreja que surge ali, a primordial, ela perseverava na doutrina dos apóstolos, que estava relacionada à missão. E a missão é o quê? É uma palavra de ressurreição. É. A grande questão, eu estou escrevendo um texto agora, que fala, é instinto de sobrevivência versus ressurreição. As pessoas, pelo instinto de sobrevivência, elas fazem qualquer coisa. Faz qualquer tipo de concessão. Abre precedente para tudo e qualquer coisa. Então, para você perceber uma igreja saudável, eu acho que é primordial a centralidade de Jesus de Nazaré, uma igreja cristocêntrica. Uma vez cristocêntrica, a palavra é uma palavra de ressurreição. E ressurreição é vencer a morte. Porque o salário do pecado é a morte. E pecado virou moeda. Porque desde os primeiros, desde a sinagoga, vamos para antes ainda, vamos mais longe do que a perspectiva de Constantino, Constantiniana, vamos para antes. Na sinagoga, o pecado era o comércio. No templo, que Jesus bica, chuta para o alto. Então, aí você vê pecado, a relação de mercantilismo com o pecado, do sacrifício. Jesus, um sacrifício único, absorve e institui uma nova direção para a fé. Nele. Que não está mais condicionada ao que eu faço e ao que eu deixo de fazer. Aquilo que eu faço de bom, para poder obter de Deus, ou aquilo que eu faço de errado, que pode me separar. É pela graça única e exclusivamente. E eu agora tenho uma nova perspectiva de missão. Eu preciso dizer para as pessoas que elas são filhas, que elas são amadas, que elas podem ser acolhidas, e que não é pelo aquilo que elas fazem, de bom ou de ruim, de mérito ou demérito. E aí eu acredito que, quando essa consciência é instaurada do ajuntamento mais, sabe, com mais pessoas, até o mínimo de pessoas, dois ou mais, como diz a palavra, será uma igreja saudável. Eu ia entrar nessa questão agora que você falou, se vocês acham que o tamanho da igreja tem a ver com essa questão dela ser saudável ou não. Porque existem vantagens e desvantagens. Estou falando aqui vantagens e desvantagens, é que talvez não sejam essas as palavras. Mas uma igreja muito grande tem a ver com o saudável? Uma igreja pequena? É melhor ser grande, é melhor ser pequena para ser saudável? Isso importa? A gente não controla, né? A gente não controla. Você era um 12, virou 120. Não, desculpa, não. 12, 70, virou 120. Pentecoste virou mais de 3 mil. Quando está ali nos 120... É um jeito. Os caras já... Opa! Aí aumentou... O que eles fazem? Pô, vamos... Não está dando. Vamos instituir presbíteros. Vamos dividir, cara, o trabalho, porque não dá. Não dá para atender todo mundo. Então, é um processo natural do crescimento do ajuntamento. Em Pentecostes tivemos 3 mil e não foi a crise da igreja pela quantidade. O problema não era a quantidade. Graças a... Ninguém pensou assim, pô, 3 mil, olha, vou sair daqui porque aqui tem muita gente. Não vou ser bem acolhido. O tamanho não é o problema. O problema é a forma que é aplicado. Por exemplo, eu posso ser suspeito para falar. Eu sou de uma igreja muito grande. Mas a forma como ele foi pontuado, de uma igreja primitiva, é aplicado lá. Primeiro, a gente tem a questão da aplicação da palavra, do evangelho. Da palavra de Deus. Conhecimento profundo e buscar cada vez mais a isso. E segundo, parâmetro de uma igreja primitiva, qual é? Perseverando, como nesse cenário, primeiro ainda, na doutrina. Segundo, na comunhão. Você pode ver uma igreja grande, mas ela vive em comunhão. Nós temos nossos grupos, nossa igreja é dividida em células. Nossa igreja é uma igreja em células. E todos têm a sua comunhão. Os cultos acontecem todos os dias na casa de alguém. Todos os dias, diversos cultos. E a gente se encontra no domingo. Parâmetro de uma igreja primitiva. E com isso, todo mundo tem facilidade, acessibilidade, disponibilidade. Outro parâmetro da igreja primitiva é que não era o pastor que é que aconselhava. Eles aconselhavam-se uns aos outros. Sacerdócio universal. Então, você não precisa sempre estar ali sobrecarregando um pastor. Ou vários pastores. As pessoas ali são preparadas para cumprir a sua missão. O seu ID, o ID, pregó evangelho da criatura, vai lá e faça o seu papel. O seu ordenamento de Jesus. Exatamente. Então, você faça. Faça. Então, uma igreja, os parâmetros de uma igreja, mesmo sendo grande, saudável, seguindo o contexto da igreja primitiva, é... Ela será saudável. Saudável. Não importa o tamanho. Não importa o tamanho. Mesmo porque a igreja vai continuar crescendo ininterruptamente. Caminha a passos largos. Como falou na introdução, a passos, não tem como. Não tem como retornar mais. A igreja está avançando. O fim parece estar próximo. Ou o começo. Mas é interessante que tudo isso é bem paradoxal, né? Esse tema, esse assunto, porque na visão de uns, aquela igreja é saudável. E na visão de outros, ela não é. Na visão de outros, igreja é saudável, é que cresce sem parar, sem parar, sem parar, sem parar. Na visão de outros, não é. Na visão de outros, não é. Então, fica difícil você pontuar, entendeu? Eu acho que nós podemos propor, pensar, refletir no que pode nos levar a nos tornarmos numa igreja saudável. Mas eu não acredito que nós chegaremos e nós nos tornaremos numa igreja saudável, diante do que eu já coloquei. Nós podemos, sim, almejarmos, pensarmos e buscarmos. Mas sempre nós vamos encontrar as deficiências, sempre nós vamos ter que lidar com questões que, muitas vezes, não vai trazer essa questão de uma igreja extremamente saudável. É um paradoxo. É um paradoxo. É um paradoxo. Você já foi de uma igreja enorme, né, Manga? Já. Enorme. Uma das maiores, talvez, do Brasil. Sim, sim, sim. Já falei aqui no Cabeça Pra Cima, numa oportunidade como essa que eu estou tendo de apresentar o programa, foi vendo a sua igreja, a sua denominação na televisão, porque ela é muito antiga e talvez tenha sido uma das primeiras a produzir conteúdo para a televisão, foi vendo essa igreja que eu comecei a prestar atenção que havia um movimento que eu desconhecia, porque a família da minha mãe é uma família de assembleanos, a minha avó, minhas tias, avós, minha bisavó, assembleanas tradicionais, né, as velhinhas do coque, né, e eu me lembro de cultos na casa da minha bisavó e eu tinha pavor daquilo, eu tinha medo, eu era molequinho, porque era canela de fogo, né, reteté, as velhinhas todas, era uma doideira. Para mim, criança, eu ficava apavorado. E na minha juventude, assim, vinte e poucos anos, eu assistia a programação na televisão. E no início eu nem sabia que os caras eram crentes, eu achava que era um cara falando de rock and roll, de... foi o meu primeiro impacto. E depois ficou uma igreja, do meu ponto de vista, não saudável, né, se perdeu, o que é um risco, né, e a gente vai falar disso no outro bloco. Quais os riscos que a gente corre quando a gente perde a noção dessas questões todas que vocês falaram, essas atenções todas, né, pregar a palavra, viver o reino. É o que o Rafael colocou, né. O que o Rafael colocou, né, se a gente perde isso, vai para onde? A gente volta já já com Cabeça Pra Cima falando sobre Igreja Saudável. Igreja Primitiva. Cabeça Pra Cima Cabeça Pra Cima Cabeça Pra Cima de volta, hoje falando sobre Igreja Saudável. Muito importante que você esteja atento aos sinais dentro da sua igreja. Você está ouvindo a pregação da palavra de Deus? A cruz está sendo citada para você? Você está ouvindo do seu pastor coisas que te edificam? Você está em comunhão com os seus irmãos de caminhada? Você tem paciência com eles? Você entende quando eles pecam? Você assume quando você peca? Você pede perdão? Você perdoa? Você ama? Você beija? Você abraça? Você quer fazer aquilo que Jesus ensinou? Você está disposto a pagar esse preço? Tudo isso faz parte de uma caminhada saudável, num ambiente saudável. E eu quero aproveitar isso para agradecer a você que acredita nessa caminhada aqui e ora por nós. Mas você que é semeador da Boas Novas, que além de colaborar e de contribuir com a sua grana, você faz o que é mais importante do que isso. Você ora para que a gente esteja aqui trabalhando há 25 anos, 24 horas por dia produzindo programa de televisão. Isso é um privilégio. Eu sou fã do meu trabalho, do nosso trabalho. Eu sou fã disso que a gente faz. E eu sou grato a você porque eu posso estar aqui agora falando para você. Muito obrigado, tá? É isso. A gente, se a gente não conseguir identificar essas questões, a gente vai para o espaço. E aí, o pastor será sempre o responsável. Tudo de bom e de ruim, a gente deve ir no pastor. Ó, pastor, isso aqui está maravilhoso, parabéns. Pastor, isso está um horror. É o pastor que tem que resolver tudo na igreja para ela ficar saudável? Ele é o culpado? Todos são cooperadores. A igreja é um corpo. E se a menor parte de um corpo está doente, aquele dedinho do pé encravado, o corpo inteiro paralisa. Eu falo isso até como todo mundo tem propriedade para falar nisso, mas como eu luto, a menor da lesão, você trabalha na defensiva. É isso aí. Entendeu? Então, qualquer parte da igreja, qualquer ministério, qualquer membresia, qualquer grupo, que esteja por mais deficiente, mínima que seja, a igreja inteira sente. E é perceptível. Dá para ver a olho nu, talvez pelos anos de janela, não sei, mas dá para você perceber isso. Então, todos nós somos cooperadores da obra de Cristo. O pastor, sim, ele tem ali a excelente obra que ele almejou, porque foi almejado, né? Isso é princípio bíblico. Ele pode ter sido escolhido por Deus, mas ele desejou tanto... Então, ele pode estar ali como parâmetro, pode estar ali como dizem o anjo da igreja, mas ele não é o responsável por todas as mazelas da igreja. Todos nós temos nossa responsabilidade. Por exemplo, chega um membro e fala assim, olha, não fui bem tratado. E você, o que você fez para melhorar isso? Você foi lá, você conversou. O princípio bíblico, você vai lá, tira a diferença com o membro. Se não te resolver, chama dois. E por aí vai, isso é bíblia. Isso aí não é princípio da doutrina da sua igreja, ou da política da igreja. É princípio bíblico. Então, toda igreja tem o seu grau de responsabilidade por seu avanço e também pelas suas deficiências. O pastor Mando tinha comentado aqui sobre as questões do hospital que nós somos. Eu não acredito em igreja perfeita, mas eu acredito em igreja saudável. São diferenças muito grandes. Todas as igrejas, está em Gálatas, Efésios, Corinto, todas as igrejas, Timóteo, a primeira escolha, você vê que é uma igreja problemática. E lá não tinha um WhatsApp e e-mail para você mandar. A carta de Paulo demorava para ele escrever, pelas suas limitações físicas e para chegar lá. Ele poderia escrever, cansei, desisto, vou procurar outra igreja. Está aqui a carta. Vocês são qualquer coisa, mas nada, amor ao próximo, dedicação. Você se dedica pela sua igreja? Você se dedica pelos seus colegas, seus irmãos em... Colegas não, Deus, irmãos em Cristo? Você dedica tempo de oração pela sua liderança? Então, ele, romanos, ele nem conhecia de lá, ele foi lá e escreveu uma carta. Enfim, a membresia faz isso, do que falar os não concordos ou concordam, isso aí reflete uma igreja saudável. Se a maioria faz isso, a igreja não é perfeita, mas a igreja continua caminhando e sendo saudável. É mais um ponto a se considerar, dentro de outros milhares, né? Milhares, milhares. Por exemplo, o que a gente estava falando aqui sobre algumas igrejas que perderam o seu foco, sua visão e muitas perdem, infelizmente, a palavra de Deus também já prevê isso. Ele fala que é necessário que se haja os escândalos. Dá vontade de perguntar a Deus, mas tudo bem, mas tantos, né? Por favor, diminui aí, é necessário. Já sei, já basta, né? Mas não, ainda parece que continua a ser necessário. Afinal de contas, ele é soberano, né? Que haja os escândalos. A grande questão é, as pessoas que o seguiam, conheciam a doutrina da igreja? Porque para você ser membro de uma igreja, você tem que ser primeiro batizado, claro. Você tem que estar de acordo com a doutrina da igreja, com a política da igreja. Você sabe qual é a doutrina? Você sabe o que o seu pastor deve pregar, o que vai pregar? Você sabe qual é a organização política da igreja? Isso aí é aberto a qualquer membro. Então, você, de repente, está seguindo o outro dia. É, não gostou, meti o pé, né? Porque você... Você não vai fazer isso. Não, não é, mas é uma... Nessa perspectiva, simples assim. Claro. É simples e prático. É, claro. E prático demais, entendeu? É porque o Rafa está falando de umas questões, assim, que... Não, e eu fico te ouvindo, Rafa, e fico pensando assim, cara... Ninguém... Ninguém está pensando nisso, cara. Sou suspeito para falar, mas lá tem 12 aulas para você se tornar membro da minha igreja. Mas então, pois é, cara. Você sabe onde você está pisando. É, entendi, entendi isso. É isso, entendi isso. Isso aí é legal. É que posso estar sendo leviano ou enganado, né? Mas eu acho que as pessoas não estão, não vão procurar, não sei. Pelo contrário, às vezes eu acho até que tem uma galera, a gente está numa outra... A gente está vivendo uma geração agora que está querendo muita desconstrução, né? Dos formados. Relativismo, né? É, a pessoa está... E aí, esse é o grande questão, né? Você tem uma perspectiva relativista e você tem os princípios de Jesus que eles são muito claros. Eles são muito... Objetivos. Não tem jeito. Jesus, ele... Aquele papo do começo que você está dizendo, né? Que aparentemente é mais tranquilo, mas Jesus, ele traz, ele tira da objetividade do ato e traz para a subjetividade. Ele é o único que pode dizer, você sabe o que foi dito aos antigos. Só ele pode dizer isso, mas ninguém. Você sabe o que foi dito aos antigos? Não adulterarás, eu porém vos digo. É o único que pode subjugar a lei, porque ele falou que eu não vim para abolir, eu vim para cumprir a lei. Então ele tira da objetividade do ato, a lei dizia, não adulterarás, eu porém vos digo. Aquele que tiver um pensamento impuro com ela já adulterou. Ele é mais radical que a lei. Então ele sai da objetividade. A lei dizia, não tem nada de moleza. E os caras acham que não, que Jesus é só paz e amor, né? Aí, eu acho assim, eu acho que isso, Rafa, extrapola a política, qualquer política. A lei dizia, não matarás. Eu porém vos digo. Aquele que disser raca para o seu irmão. E a palavra raca era uma expressão que nulificava o outro. É dizer assim, eu vou viver como se você não existisse. Você não é nada mais. Aquele que disser raca para o seu irmão já o matou. Ou seja, meu irmão, quanta gente eu já estou matando. Porque você, se você pega. E aí ele vai falando, e tudo isso que eu estou falando é sermão do monte. Que é o evangelho dentro do evangelho. É a síntese da síntese. Se você que está em casa, se você quiser pegar a síntese da síntese e leia, vai lá. Vai ter os 5, 6 e 7. É isso aí. É o jeito direito de se viver. É o processo político, pedagógico da vida. E aí depois que ele vai falando tudo isso, aí ele chega lá no final e fala assim, ó, agora é o seguinte. Aquele que pratica essas minhas palavras é como o cara prudente que edificou sua casa na rocha, vai soprar o vento, vai vir a tempestade, vai bater contra ela e ela não vai ruir. Aquele que não pratica é o imprudente, que edificou sua casa na areia, vai bater a tempestade. Tem tempestade para todo mundo. Igreja saudável, porque saúde não quer dizer imortalidade, imortalidade é ele. Ele é o cabeça da igreja. A imortalidade está nele. A ressurreição está nele. A vida está nele. Nós somos o corpo. Nós podemos ser saudáveis, mas nós não seremos imortais. Nós podemos ter saúde. Mas quem disse que essa saúde... Porque nessa dimensão aqui, parceiro, essa dimensão é a dimensão da temporalidade. Da temporalidade. Nós temos um prazo de validade. E esse é o grande problema. Que esse prazo de validade, essa fobia de morte que assola a gente, faz da gente, traz da gente o instinto da sobrevivência. E para sobreviver, o que eu tenho que fazer? Eu posso ter uma igreja de 8 mil membros e daqui a pouco sair sem perceber... Sem perceber do rumo. E aquilo que era rocha, começa a se dissolver. E posso ter uma igreja de 70 membros também. E só para fazer um paráfrase, a areia é rocha moída. É isso aí. É isso aí. Fala, Luciano Manga. Paz, eu acho que a gente tem que realmente voltar os olhos para Jesus o tempo todo. Porque ele é a saúde, né? Ele disse que se nós tivéssemos a ele, de nós fluiriam rios de água viva. Coisa linda. Eu acho que a percepção é através dele, a partir dele. Se isso acontecer, a igreja será saudável. Com certeza. Sempre. Sempre. É isso aí. O Rafa falou lifestyle, estilo de vida. Então é a melhor coisa. Você que está buscando um bom estilo de vida, está ouvindo Cabeça para Cima, vai nessa direção que você vai se dar bem. Vou para o break. Volto já, já. Cabeça para cima de volta e de volta para terminar. Pouquinho tempo. Queridos, obrigado pelo papo. Ô, Paulo. Legal. Bater papo é sempre bom. Conversar sobre a igreja, sobre o reino, sobre Jesus é sempre bom. Sempre bom. E conversar com vocês, para mim, é um prazer. Eu converso sempre com o Manga, Rafa e César. Com o Manga e com o César mais, porque são meus pastores, são meus irmãos, são meus amigos, meus amores. Eu tenho a honra e o prazer de conviver com eles, de caminhar. Acho que isso faz a igreja saudável, né? Faz. A gente caminha junto, né? Você é gostoso demais. A gente está sempre perto, sempre junto, batendo papo, jantando, comendo, conversando, rindo, chorando. Isso é muito bom. E tenho o prazer de ter o Rafa sempre aqui, sempre por perto. O Rafa é um brother querido. Eu gosto demais de você, Rafa. Está sempre aqui. O Rafa, o Del, o Michel, o Armando, o Sila. A gente tem um time legal aqui também na TV de pastores legais. Isso nos ajuda na caminhada, né? E eu tenho certeza que isso faz com que as igrejas desses caras sejam... Eu tenho certeza que são igrejas saudáveis. E eu espero que a gente consiga multiplicar essa saúde por aí. Obrigado, Manguinha. Que é isso, Paulo. Prazer ter você. Prazer todo mundo. Temos juntos de moto, né? Pra cá, pra todo mundo. É. Bom demais. Uber. Uber moto. Manguinha me deu carona hoje de manhã. Rafinha, obrigado, irmão. Sempre bom estar aqui na TV. Primeira vez aqui nesse programa. Fico muito feliz em falar sobre uma coisa que eu amo. Amo Jesus, amo o reino de Deus, a justiça dele. Buscai primeiro, pois, o seu reino e a sua justiça. Vem junto. As demais coisas serão acrescentadas. Deus abençoe a vida de todo mundo. Sempre bom estar aqui, irmão. Entre irmãos. Isso aqui é uma igreja saudável. É isso aí. César Beliene. Botaram no crédito do César aí, eu estava vendo ali na TV, músico. César é músico e pastor. Agora devidamente consagrado. Agora devidamente consagrado. Agora é oficina. Pastor Luciano Manga, movimento Vínia. Coisa boa, né? É. Obrigado, irmão. Com temor e tremor, vamos buscando uma igreja mais humana. É isso aí. É isso que eu acho que a gente está precisando. Muito bom. A gente precisa encontrar a humanidade em nós. Obrigado, queridos. Quem vai cantar para a gente hoje é uma pessoa que eu gosto demais e que eu não vi há um tempão. Maurizete Catarina. Que prazer poder rever você. Muito bom. E poder estar aqui com todos vocês. Você está bem? Está tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Tudo tranquilo? Tudo ótimo. A gente se viu pela primeira vez e a gente gravou junto lá na Vinde. Pois é, e você tem uma memória muito boa, né? Que nem eu lembrava disso. A gente estava falando disso lá em 94. 94. Você lembra desse ano? Sim, a verdade é difícil de eu esquecer porque foi o ano que eu lancei o primeiro CD, né? Foi teu primeiro CD, né, Maurizete? É a época de primeiro CD, começando. E a gente louva muito a Deus, né? Pelo ser nos permitir, né? Estar nessa caminhada e poder ser ferramenta nas mãos dele. Somos apenas ferramenta. Que maravilha. É ele que faz todas as coisas, né? É isso aí, Maurizete. Tudo é pra glória dele. Obrigado por ter vindo cantar pra gente, tá? Prazer todo meu. Eu já estava com muita saudade e é muito bom poder estar de volta aqui. Que bom. Prazer te receber. Amém. Então quem vai cantar? Maurizete e Catarina. A Mãe. Amém. Desde o princípio Ele anuncia o fim Todos ouvirão a sétima trombeta tocar O anjo anunciando o governo de Deus Sobre todas as nações, todas as nações Mas antes que venha o dia terrível do Senhor Deus enviará Elias pra restaurar o que ficou Na esperança da promessa pela justiça da fé Ergaremos o teu reino que nunca terá fim Ele vem, Ele vem A honra, a glória, a riqueza, o domínio, a sabedoria e força estão diante Dele Estão diante Dele Alfa, ômega, eterno, criador, majestuoso, glorioso, santo e poderoso É o Senhor Alfa, ômega, eterno, criador, majestuoso, glorioso, santo e poderoso É o Senhor Reine na balafra, através de Jesus Sejam salvas todas gerações da casa de Jacó Levantado Levantado em verdadeira O Senhor Para que se cumpra Todo seu propósito Com poder e grande glória Ele vem Ele vem Cristo vem Cristo vem A honra, a glória A riqueza, a riqueza, a riqueza, o domínio, a sabedoria e força estão diante Dele Estão diante Dele Alfa, ômega, eterno, criador, majestuoso, glorioso, santo e poderoso É o Senhor Alfa, ômega, eterno, criador, majestuoso, glorioso, santo e poderoso É o Senhor Alfa, ômega, eterno, criador, majestuoso, glorioso, santo e poderoso É o Senhor Alfa, ômega, eterno, criador, majestuoso, glorioso, santo e poderoso É o Senhor É o Senhor